Música Além de ser utilizado como adoçante natural, o mel também pode ser usado, para fortalecer o sistema imunológico, M-L-H-O-R-A-R em capacidade digestiva e até aliviar a prisão de ventre. Música Além disso, o mel é acento agudo considerado antisséptico, antioxidante, antirromático, diurético, digestivo, espector anticalmante. Música No entanto, o mel pode engordar, porque a doce tem quase, as mesmas calorias do açúcar branco. Música Uma colher de sopa de açúcar tem cerca de 60 calorias, e a mesma medida de mel apresenta 55 calorias. Apesar disso, ele é o único alimento naturalmente doce que contém proteínas, e sais minerais vírgula que são importantes para a saúde, trazendo os seguintes benefícios. Assim, o mel deve ser consumido em pequenas quantidades, e deve ser evitado em casos de diabetes. Conheça também o xarope de agave, um tipo de mel natural, que engorda menos que o açúcar. Música Para ter esses benefícios, é importante passar o mel cristalizado duas vezes por semana na pele, massagear bem e deixar por 10 minutos, para depois lavar com água morna. Música Veja como fazer o EME a máscara facial de mel. É importante lembrar, que o mel não é aconselhado para crianças pequenas, entre 1 e 3 anos de idade, devido a possibilidade do intestino, ainda imaturo, não impedir a entrada de pequenos micro-organismos, presentes no mel, que podem causar infecções. Música O mel é um alimento contraindicado em algumas situações, como, apesar destas contraindicações ao uso do mel, e graças ao seu potencial terapêutico, o mel deve estar nas prateleiras dos alimentos, e não no armário dos medicamentos e consumido com frequência, desde que não exista contraindicação. Música Música